Bom, o conceito de divisão vem da parte de distribuir. Imaginem que você tem seis maçãs. Eu tenho aqui o desenho de seis maçãs e eu preciso distribuir essas seis maçãs para um grupo de três pessoas, de forma com que todas essas pessoas tenham a mesma quantidade de maçãs. Isso é divisão, é você distribuir um valor igualmente para todos. Se eu tenho seis maçãs, logo, cada uma dessas pessoas vai receber duas maçãs. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu consegui distribuir as seis maçãs para as três pessoas, de forma com que todas ficaram com a mesma quantidade. Esse problema pode ser escrito como a divisão seis dividido por três, que vai dar dois. Duas vezes três, seis. Antes de começarmos com a parte mais prática da divisão, temos que entender essas nomenclaturas aqui que são usadas para tratar de uma divisão. Eu tenho aqui a divisão seis por três. Onde, pessoal? O três, o número que está na chave, ele é chamado de divisor. O número que está fora da chave é chamado de dividendo. O resultado, a nossa resposta aqui, que é o dois, é chamado de quociente. E o número que fica abaixo do dividendo é o nosso resto, tá? Então, quando usar essas palavrinhas, vocês têm que saber identificar do que é que está sendo falado. Quociente, divisor, dividendo ou resto. Dizemos que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, eu posso ver uma divisão associando ela com uma multiplicação. Como isso é feito? Eu tenho seis dividido por três. É importante que você saiba a tabuada do número que está na chave, tá? Isso vai facilitar muito com que você aprenda a fazer uma divisão de fato. Como eu preciso dividir por três, eu fiz aqui uma tabuada de três no canto para me auxiliar na resolução. Como que a divisão é associada à multiplicação? O resultado, que é o valor que nós temos que descobrir multiplicado pelo divisor, tem que ser igual ao nosso dividendo. Consegue ver aqui uma associação com a multiplicação? O número que eu colocar embaixo da chave, multiplicado pelo número da chave, tem que ser igual ao nosso dividendo. E quando isso não acontecer, embaixo do dividendo, a gente coloca o resto, que é o quanto está sobrando. Então, primeiramente, você vai na tabuada de três e procura um número que multiplicado por três vai ser igual a seis, ou que chegue mais perto de seis. Como nós já vimos e já sabemos, tem um que vai dar exatamente o resultado que nós estamos procurando, que nós estamos procurando, que é o três vezes dois, que é seis. Tenho três aqui, então, número dois. Duas vezes três é igual a seis, certo? Para seis, falta quanto? O resto? Resta nada, pessoal, porque já é seis. Duas vezes três dá exatamente seis. Então, não falta nadinha para que chegue nesse valor, sobrando, então, o resto zero. Mais um exemplo, 56 dividido por seis. Vamos lembrar, temos que saber a tabuada do número que está na chave, que, nesse caso, é o seis. Já tenho aqui no meu cantinho a minha tabuada de seis pronta para que a gente possa solucionar. Eu preciso encontrar um número que, multiplicado por seis, seja igual a 56 ou que chegue próximo a 56. Não pode passar de 56, pode chegar perto. Então, olhando aqui na tabuada de seis, o resultado que chega mais próximo de 56 é o 54 do seis vezes nove. Então, é esse que nós vamos usar. Então, aqui embaixo da chave, eu vou usar o nove, certo? Porque nove vezes seis é o resultado que chega mais perto do 54, do 56, certo? Então, nove vezes seis, pessoal, é 54. Eu estou em 54. Para chegar em 56, faltam quantos números? Faltam dois. Então, dois é o nosso resto, tá bom? Nove vezes seis é 54. Para 56, faltam dois números. Agora que você já entendeu o básico de divisão, eu deixo aqui quatro exemplos para que você possa resolver e praticar o que você aprendeu. 23 dividido por 5, 18 dividido por 3, 76 dividido por 8, e 81 dividido por 9. e 81 dividido por 5, e 81 dividido por 5, e 81 dividido por 5,